Salve, galera! Beleza? Ralph Giminares, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. E galera, nesse capítulo eu estava pensando em fazer a nossa Industrial Forja. Eu andei farmando um pouquinho já de metal. Vocês podem ver aqui, eu tenho metal já o suficiente para fazer a nossa Forja. Na verdade, está faltando seis metais. Deixa eu pegar aqui, acho que tem uma águia. Deixa eu pegar aqui. Aqui, vou pegar mais seis metais. Eu vou tentar fazer ela, galera. Sem usar o polímero normal, só o orgânico. Ué, nada. Então, beleza. Eu vou precisar de 250 cristais. Vou pegar, está por aqui o cristal. Aqui, olha. Vou pegar 240. Aqui já tinha 10 aqui dentro. Passa 50. Aí, manda 2 pilhinhos e 5 para lá. Beleza. Vou só faltar cimento. Vou tirar o que tem aqui. Caramba, tinha polímero aqui, hein. Acho que eu tinha pegado um pouco antes. Vou ter que tirar o que está sobrando aqui, senão não vai dar para fazer. Essa sílica aqui também. Beleza. Então, a gente precisa de cimento. Era quanto? Seiscentos cimentos. Vamos ver boas. Vamos pegar aqui seiscentos. Deixar tudo certinho já. A sílica não vai ter slot para a gente conseguir fazer ela. Agora, só falta o polímero orgânico. Então, beleza. Vou dar aquele pulinho ali no gelo. Vou farmar o polímero e já volto aí. Beleza, galera. Voltamos aqui com o polímero. Como vocês podem ver, ó. Deu 420 polímeros. E sobrou um slot apenas. Agora, então, vou pegar o da gasolina aqui. Que é o último slot, é da gasolina. E dá certinho a forja com o polímero orgânico. Beleza. Sobrou um pouquinho aqui de recurso. Vai dar quase certinho ali na forja, galera. Mas é bem mais de boa fazer com o polímero orgânico. Pegar uma chopp bomb e ir lá farmar. Do que fazer ela com o polímero normal. Que demora muito tempo para apitar ele, galera. Agora, vamos colocar ela bonitinha aqui. Um pouquinho mais para a direita. Você faz o que aqui, galera? Tem a marcação da fundação, ó. Por exemplo, eu posso pegar essa ponta aqui, ó. Tá vendo? E eu vou ver se está reto, ó. Parece que tem que ter um pouquinho mais para a direita. Você pega uma marcação no chão mesmo. Pronto. Agora eu pego. Ó, está um pouquinho torto ainda. Só para a esquerda. Até parece que está reto agora, hein? Vou aqui para trás. Daquele zoom. Acho que está certinho, galera. Beleza. Vou ter que tirar esse baú daqui também. Porque entrou no meio dele. É uma servidora que tem no collision, tá, galera? Por isso que eu consigo fazer isso. Vai ter servidores aí que vocês vão jogar aqui. Não vai ter isso, tá? Porque uma estrutura não impede. Você está uma dentro da outra, assim, como essa daqui. Beleza. Quebrei aqui. E aí, galera? Nossa, industrial forge. Olha que beleza. Vou aproveitar aqui, já que a gente fez a nossa industrial forge. E eu vou fazer um pouco de gasolina, que eu acho que eu tenho óleo aqui, ó. Será que tem óleo mais em algum lugar? Acho que sobrou um pouco aqui também, né? Eu acho que eu tinha aqui, talvez? Não. Eu já coloquei o resto do óleo. Eu acho que eu tinha mais um pouquinho. Eu acho que é isso mesmo que eu tenho. Não tenho certeza. Eu vou pegar esse óleo aqui. Eu me preciso de um pouco de cor, né? Sem cor não faz gasolina. Coruzinho aqui. Tem bastante cor. Uma gasolina só, porque depois essa gasolina vai... Já vai começar a fazer as outras gasolinas, né? Então vai estar bem tranquilo aí. Deixa eu pegar aqui. Colocar isso aqui. E liga. Então, galera. A industrial forge faz muito rápido as coisas que a forge normal faz também. Só que a grande vantagem dela é que além da velocidade... E a quantidade de recursos que faz de uma só vez... Ela também faz outra coisa bem legal, que é isso aqui, ó. Cadê? Pedra, cara. A madeira. Você pode jogar aqui madeira. Que ela vai converter a madeira em carvão. Ela faz carvão mais rápido. Então, quando você precisa de muita pólvora... Vale mais a pena você pegar aqui a industrial forge. Que eu posso poder até botar aqui depois a... A química e tal. Que fica até fácil de passar uma pra outra. Ou botar um vault. Então é interessante a forma que você brinca com a industrial forge. Os itens que você vai colocar em volta dela pra facilitar o acesso. Ó, já fez aqui 25 carvões. Eu não preciso no momento. Então eu vou dropar, tá? E olha isso aqui, galera. Já craftou 100 gasolinas. Ó, gente. 100 em 100 que ela faz, galera. Não é muito rápido também fazer a nossa gasolina aí pra gente colocar no nosso gerador. Então, beleza. Esse capítulo acho que vai ficar bem curto mesmo, né? Que eu só queria mostrar colocando a industrial forge. Aproveitar aqui pra vocês também. Então já o capítulo vai ficar um pouco curto. Vou mostrar as novidades aqui na base. Como eu disse, eu não quero fazer muito vídeo repetitivo. Então tem coisa que eu não tô fazendo tão repetitivo. Por exemplo, ó, eu tô cuidando de uma tartaruguinha, tá? Essa tartaruga aqui é pro futuro... Nossa, tá quase sem comida. Que bom que eu falei dela. É pro futuro a gente colocar... Colocar não, né? Domar o Tuzoteutis, que é o Kraken. Que vive nas profundezas do mar. E pra você domar ele, você precisa de uma tartaruga com level alto ou com um bicho com level alto. Eu prefiro usar tartaruga, acho mais interessante. Também é bacana pilotar ali a tartaruga debaixo d'água. E também, ó, eu consegui umas águias aqui, ó. Tem essa águia aqui que ela é 150 que eu consegui. E tem ataque bem alto. Acho que veio com 400 de ataque, 395 de ataque. Tem ataque muito bom. E essa aqui é uma águia de peso. Por enquanto eu fui farmando aí de dia, eu tirei já até um filhote dessa águia. E esse aqui já é um filhote imprintado da águia, galera. Então temos essas quatro águias fortes aqui na base. A gente são três, né? Porque o Tarek ele leva o baixo que a gente pegou do início. Então como já tinha capítulo aí do mando águia, eu falei, ah, não vou trazer mais um capítulo fazendo coisa de águia. E eu também fiz um capítulo recente de filhote. Eu acho que ia ficar muito chato. Então olha aqui, nossas águias que temos agora. Então as tartaruguinhas. Aí eu consegui outra tartaruga macho também, quer ver? Foi essa aqui, ó. Vida 5,166. E essa fêmea de vida 4,914. Então são duas tartarugas com muita vida. Infelizmente, o pai dessa tartaruga não tinha tanta vida, que foi essa tartaruga aqui. Ela não veio com tanta vida. Ó, o plano ela fica nisso, mas ela veio com pouca vida. A que mais veio vida é esse macho aqui. Então essa daqui veio com uns 4 mil de vida, e esse macho veio com 5.166. É muito mais interessante esse daqui do que esse daqui. Aí esse aqui de início, pra testar se vai dar certo, eu vou ir com ele pro baixo do mar lá pra ver se ele tancar bem o Tuzuteus. Vamos ver ali como é que tá nosso óleo. Ó, já fez tudo aqui, ó. Sobrou 4 óleos. Vou pegar aqui o resto da gasolina, então. E colocar aqui no nosso girador. Girador, girador. Meu Deus, eu subi no negócio. Caraca. Eu escutei o barulho da Sirin, que bugado. Mas é isso aí, galera. Hoje é um vídeo mais curtinho mesmo. Espero que tenham gostado. Se curtiu aí, deixa o like. Meu Deus, o negócio ficou enorme. O cara, né? Beleza, então, galera. Lembre de deixar aqui like, compartilhar, se inscrever no canal. Passe no canal da Gabida, galera. Tá na descrição aí o canal da galera. E é isso aí. Valeu, falou, fui! E... E... Tchau.